Israel é um estado muito novo. Só foi declarado independente em 1948, e desde a sua criação, poucos poderiam imaginar o sucesso econômico que teve. Porque apesar de estar localizado em uma região conflitiva, fazendo fronteira com Líbano, Síria, Jordânia, Palestina e Faixa de Gaza, Israel alcançou um milagre econômico. O seu nível de rendimento por pessoa situa-se ao nível de países como França, Itália, Espanha e Portugal. E a principal razão que pode explicar esse milagre econômico é o rápido crescimento de seu setor de tecnologia. Aliás, depois dos Estados Unidos e da China, Israel é o país que mais empresas têm na Nasdaq, a segunda maior bolsa de valores dos Estados Unidos e que é conhecida por abrigar as mais importantes empresas de tecnologia do mundo. O que chama atenção é que os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes, a China tem 1,4 bilhão e Israel tem apenas 9 milhões. É por isso que Israel ganhou a reputação de nação das startups, ou seja, empresas pequenas e recém-criadas. Esse apelido foi popularizado por um livro de 2009 com o mesmo título, Startup Nation. Não é de surpreender então que as principais multinacionais do mundo tenham escolhido Israel para instalar sua sede, pois oferece um ambiente inovador e empreendedor. Microsoft, Motorola, Google, Apple, Facebook, Intel, IBM e Toshiba são apenas algumas das mais de 200 multinacionais que estão presentes em Israel. Mas há algo ainda mais impressionante, que é o fato de o exército israelense ser a principal fonte de talento e ideias inovadoras para o setor de tecnologia. Portanto, as perguntas são, como Israel conseguiu superar os obstáculos relacionados ao seu tamanho e localização? Como Israel transforma seus soldados em empreendedores? E por que os judeus ultra-ortodoxos não fazem parte do boom tecnológico israelense? Israel, além de países como Suíça e Irlanda, é pequeno e escassamente povoado e tem poucos recursos naturais. Então, são países que precisam encontrar outras fontes de progresso. Por exemplo, em Israel era necessário investir em educação para que sua economia se concentrasse em indústrias baseadas em conhecimento e inovação. Graças a isso, por exemplo, conseguiu superar a falta de água doce e se tornar líder em tecnologias agrícolas, apesar de grande parte de seu território ser desértico. Sua população de apenas 9,2 milhões de habitantes também é um obstáculo para o desenvolvimento econômico, porque significa um mercado interno muito pequeno. Além disso, os países árabes vizinhos a isolaram de seus mercados. Portanto, esse pequeno problema do mercado doméstico levou muitas empresas israelenses a se concentrar em indústrias de alta tecnologias, como softwares, onde seu crescimento pode rapidamente se tornar global. Ou seja, já que Israel é pequeno e distante dos grandes mercados, as empresas nascem desde o primeiro dia com a ideia de atuar globalmente, o que as obriga a serem competitivas e inovadoras. Além de superar esses obstáculos, como o fato de grande parte de seu território ser desértico e estar localizado em uma região conflitiva, há outros motivos que explicam o boom do setor da tecnologia. Em primeiro lugar, é uma nação de imigrantes. A partir de 2019, 22% da população em Israel era estrangeira. E como evidenciado em outros países ao longo da história, os imigrantes são mais propensos a assumir riscos e criar novos negócios. Na década de 1990, cerca de um milhão de cidadãos da antiga União Soviética se mudaram para Israel. Eles eram engenheiros judeus, que vieram com uma sólida formação e amplo conhecimento, que contribuíram diretamente para o boom tecnológico em Israel. Em segundo lugar, as universidades israelenses são muito orientadas para a pesquisa e muitas vezes criam suas próprias empresas de transferência de tecnologia que patenteiam suas pesquisas. Além disso, Israel é o país da OCDE que mais gasta em pesquisa e desenvolvimento, 5,5% em 2020, ou seja, acima da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. E terceiro, e talvez o fator mais importante que ajudou a explicar o boom tecnológico israelense, é que suas forças armadas funcionam como uma incubadora de novas ideias e uma fonte de novos empreendedores. Logo após sua criação como Estado, Israel percebeu que, estando em meio a conflitos com seus vizinhos, deveria estar constantemente preparada para qualquer eventualidade. Mas como o tamanho de seu exército era pequeno, eles tiveram que compensar essa fraqueza com tecnologia, ou seja, a constante ameaça de guerra forçou Israel a investir cedo em sua tecnologia militar. Em Israel, o serviço militar é obrigatório. Três anos para homens e dois para mulheres. Esta política é controversa, mas o fato é que, quando em outros países a maioria dos jovens de 18 anos não tem muita clareza sobre o que fazer com suas vidas, em Israel eles recebem treinamento avançado durante o serviço militar e geralmente adquirem um alto senso de responsabilidade, disciplina e trabalho em equipe. Em outras palavras, aos 18 anos, os jovens em Israel já estão lidando com intensas situações de guerra no mundo real. E nessa idade, eles já estão aprendendo a usar algumas das tecnologias militares avançadas que existem. As mentes mais promissoras são recrutadas em unidades especializadas como a 8200, uma divisão de inteligência top secret. Durante esse período, os soldados estão engajados no planejamento de projetos e na elaboração de soluções para melhorar a capacidade do exército israelense. E uma vez que tenham completado o serviço militar, podem levar a ideia ou invenção que criaram para o uso comercial que não seja militar, algo que é comum e permitido pelos militares. Em outras palavras, os jovens israelenses podem adotar suas criações durante o serviço e privatizá-las assim que o período obrigatório terminar. Então, é assim que Israel tem uma fonte constante de talento que ajuda a manter a reputação de nação das startups. Por exemplo, o atual diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Google em Israel, Yossi Matias, era piloto da Força Aérea. E antes de receber a proposta do Google, ele já havia registrado 30 patentes e fundado uma empresa. Todo este talento que surge, sobretudo o exército, é uma mais-valia que atrai as multinacionais tecnológicas. De fato, muitas dessas empresas construíram seus escritórios em torno das bases militares de Israel e, desta forma, aproveitam os benefícios que resultam da concentração geográfica de instituições como o exército, universidades, multinacionais e startups. No entanto, nem todos os jovens em Israel se beneficiam desse boom tecnológico. Existem dois grupos muito específicos que não foram integrados. São judeus ultra-ortodoxos e árabes israelenses. Principalmente mulheres árabes que não costumam entrar no mercado de trabalho. Acontece que para esses dois grupos não é obrigatório ingressar no exército, como é para o resto da população. Portanto, os jovens dessas duas comunidades geralmente não se voluntariam para o serviço militar. Além disso, os jovens ultra-ortodoxos entram no mercado de trabalho com amplo conhecimento do judaísmo, muitas vezes sem nenhuma formação técnica. Isso é um problema para Israel, porque a comunidade judaica ultra-ortodoxa naquele país representa cerca de 12% da população e a comunidade árabe 21%. Em 1948, quando o Estado de Israel foi criado, a população de judeus ultra-ortodoxos era pequena, então não era um fato importante isentá-los do serviço militar. E assim, garantir que a religião continuasse a ser estudada. Mas agora, esse grupo cresceu tanto quanto os subsídios que recebe do governo. Essa comunidade está crescendo cada vez mais, o que se traduz em maior número de votos, além de maior poder político para negociar mais subsídios. Mas, apesar de essa situação gerar divisões internas e escassez de mão de obra na indústria de tecnologia, Israel continua sendo um caso bem-sucedido de desenvolvimento econômico sustentado por sua cultura militarista e empreendedora.